Luiz Henrique sofre pênalti do zagueiro ao seu, veja ele driba pra lá, pra cá e tal e uma... É isso aí, pênalti, não tem dúvida. E aí o Claudio Adão, veterano, vai lá, estreia no Bahia, Claudio Adão, veterano, vai lá, estreia no Bahia, hoje bate e fatura, final Bahia 1, atleta...